Muito bem pessoal, mais uma videoaula aqui para vocês na sessão Passando a Limpo. Na aula anterior eu falei sobre as tintas paralelas e houve alguns comentários. O título da matéria é, o que você precisa saber quando comprar tinta paralela? E aí o Davi Pacheco fez um comentário aqui, bem interessante. Alex, boa noite, tudo bem? Gostaria que você falasse sobre sua experiência no conserto e reparo de impressoras, pois é muito difícil encontrarmos um profissional de confiança nessa área. Acontece muito comigo de condenar a minha cabeça de impressão quando ela está praticamente nova. E aí, aproveitando o post do Davi Pacheco, o Roberto Oliveira também fez um comentário bem interessante. Muito boa pergunta, Davi. Estou começando agora e as minhas impressoras ainda são novas, mas eu moro em uma cidade do interior e aqui não existe assistência técnica e nenhuma loja grande para que eu possa colocar uma impressora quando precisar. Ajuda a gente aí, Alex. Um abraço e fica na paz. Bom, bem interessante aqui. Vou estar falando sobre isso, mas primeiramente, solta a vinheta aí! Vamos lá, pessoal. Vamos comentar aqui a dúvida do Davi Pacheco. Primeiramente, Davi, eu não sou nenhum especialista, né? Não tenho experiência em impressoras. O que eu posso te dizer é que eu faço uma manutenção preventiva, tá certo? Não sou nenhum especialista, mas é difícil dar problema nas minhas impressoras, ok? Alex, que manutenção preventiva que você faz? Bom, eu faço impressão todos os dias, mesmo que eu não tenha alguma impressão, se eu tiver que pagar alguma conta, eu faço a impressão de um boleto. Se não tem nenhuma conta para pagar, eu faço alguns quadradinhos bem pequenininhos só para movimentar a impressora e aí faço a impressão. Não é a folha toda não, pessoal. É no máximo 5, 10 centímetros, nem isso, tá? Faço um de cada cor e mando imprimir. Só isso. Você tem que movimentar o carrinho de impressão. Fez essa impressão? Já era, tá? Uma vez por dia. E outra coisa, eu procuro sempre colocar uma capa. No final do expediente, quando termina aqui todo o meu trabalho, né? Eu procuro colocar uma capa de proteção. Apesar de aqui ser fechado, eu trabalhar no ar-condicionado, eu não sei como é o seu ambiente de trabalho. Às vezes você pode estar em uma loja, ou você está na sua casa, ou no home office, e aí você fica com as janelas abertas. Então tem muita poeira. É sempre interessante você colocar uma capa de proteção. Vai ajudar bastante, certo? Então, a princípio seria isso. E aí, em relação às impressoras, né? Que você tem que saber um técnico de confiança que você está falando. Quando eu tenho algum problema que é raro, olha só, T1110, antiga pra caramba, e a T33 aqui com tinta pigmentada. É bem antiga, já está fora de linha. É difícil dar um problema. E aí, se der algum problema, eu sempre saio de Sorocaba e levo lá em São Paulo, na Pentecolor. Eu confio na Pentecolor e eles fazem a manutenção de reparo pra mim. Tá certo? Muito bem. Então, na verdade, você vai ter que pagar pra ver, né? Essa é a verdade. Vai ter que pagar pra ver. Não tem jeito, Davi. Então você, se você tiver com algum problema, vai deixar lá na assistência, e aí você vai ver se realmente o cara está condenando a sua máquina ou não. O que eu aconselho é você fazer um curso. Eu não tenho aqui nenhum pra recomendar, mas é interessante você fazer um curso pra você não depender de ninguém. Eu tenho aqui o curso de sublimação online disponível, a venda, e tem um módulo só de manutenção das impressoras. São 14 videoaulas. Então eu passo um pouco da minha experiência, né? De manutenção preventiva. Não tem nada a ver com manutenção realmente de impressora, abrir, você fazer limpeza do cabeçote, né? Não tem nada disso. Eu não domino isso. É só manutenção preventiva pra que as pessoas não tenham problema com a sua impressora. Chega a ser até engraçado. Na quarta-feira eu encerro o expediente, aí quinta e sexta eu não utilizo até 11h10, porque no sábado tem o curso de sublimação presencial aqui em Sorocaba. E aí fica esses dois dias parado, e quando eu vou imprimir aqui, não sai tinta nenhuma. Ou às vezes não sai o amarelo, ou às vezes não sai o azul, ou o magenta, ou até mesmo o preto, né? E acontece de não sair as quatro cores mesmo. E aí eu falo, olha pessoal, a gente não vai precisar abrir impressora. Só com um macetezinho aqui de você fazer a limpeza da cabeça de impressão através do software ou manualmente, sem o uso do computador, que eu ensino a fazer a manutenção preventiva, né? A limpeza, na realidade, da cabeça de impressão sem o uso do computador, a gente vai resolver esse problema. Claro, se você deixar muito tempo, pode ser que fique um negócio crítico. Só que existem várias soluções para você fazer. Você faz pelo software, pode fazer sucção, então acaba ajudando e no máximo, no final, a gente faz a eliminação total da tinta. A eliminação total da tinta é pelo software, não é exatamente você sugar toda a tinta do seu reservatório, tá? É uma opção que tem no software da impressora, que ela faz uma sucção mais forte, né? Tirando toda a tinta que tem naquele reservatório, no cartuchinho, puxa lá a tinta nova do reservatório e coloca no cartuchinho, tá? Então, aí acaba resolvendo o problema. Aí eu falo para a pessoa, tá vendo? Se você levasse para a assistência técnica, meu, os caras iam cobrar no mínimo aí cem reais. E olhe lá, né? E poderia, dependendo da assistência técnica, como o Davi está falando, condenar a cabeça de impressão dele. Falar, olha, só a cabeça de impressão é, sei lá, quatrocentos reais. Aí vai de você pagar ou não. E aí, mais ainda, tem outro problema. Tem assistência técnica que não deixa você tirar a máquina de lá se você não pagar, pelo menos, vamos imaginar aqui, o orçamento, 50 reais. Porque você deu a solução, né? O técnico te deu a solução. Aí você fala, não, tá muito caro, não vai dar. Mas tem técnico, né? Tem assistência técnica que acaba cobrando. Olha, o orçamento é 50 reais. Para você tirar a máquina, você vai ter que pagar os 50 reais. Mesmo que você não queira fazer o serviço, tá? Tem muita assistência técnica que faz isso. Então é interessante você perguntar, viu? Vocês cobram o orçamento? Ah, se deu 300 reais aí e eu não puder fazer, eu posso vir retirar minha máquina tranquilamente? Então é interessante você perguntar isso, tá bom? Aí o Roberto Oliveira questionou aqui o post, falando que as impressoras dele são novas, que moram numa cidade do interior que não existe assistência técnica. Olha, Roberto Oliveira, você tá perdendo uma oportunidade de negócio muito grande. Eu não sei, né? Às vezes a pessoa não gosta, mas eu aconselho você e quem tá assistindo esse vídeo, faz um curso. Se não tem nenhuma assistência técnica na sua cidade, ô meu filho, olha aí a oportunidade de negócio que você tá perdendo. Não tem ninguém, cara, não tem concorrência. Então você pode oferecer esse serviço na sua cidade. Você pode sair da sua cidade e vir pra São Paulo fazer curso presencial, né? De assistência técnica e impressoras. Quando eu faço um curso assim, é curso em jato de tinta das impressoras matriciais e nas impressoras a laser, tá? Você acaba aprendendo tudo. Eu não tenho nenhum pra indicar aqui, mas se você não tem condições de vir pra São Paulo, deve ter um curso online. Não é possível que não tenha um curso online. Beleza? Então isso é uma oportunidade de negócio muito grande pra vocês. Tanto para o Roberto Oliveira, como pra você que tá assistindo esse vídeo. Caso não tenha uma assistência técnica na sua cidade. Então estuda e ofereça esse serviço aí no interior. Tá certo? E o mais importante que eu vou falar pra vocês, às vezes você nem precisa fazer um curso. Claro que é bom se especializar, pessoal. Presta atenção, né? É importante se especializar. Mas com a manutenção preventiva, você fazendo a limpeza da cabeça de impressão, ou fazendo sucção, fazendo a eliminação total da tinta, você já consegue resolver. Né? Você não precisa abrir impressora. Só em último caso mesmo, se der algum problema na cabeça de impressão. Às vezes dá aquela mensagem que as almofadas estão no fim da vida. Meu, é só você dar um reset na impressora, cara. Tem software pra isso. E tudo isso eu ensino no curso de sublimação através de 14 videoaulas. Então só essas 14 videoaulas, se o cara tiver uma noção e realmente praticar isso, ele pode oferecer esse serviço aí na cidade dele. Tranquilamente. Tá? Então, Roberto, procura ver isso, estuda, se você realmente quiser investir nessa área. E Davi Pacheco, você também, estuda sobre manutenção preventiva e faça um curso também de manutenção de impressora. Como eu disse, quando você fizer um curso de manutenção, vai envolver as impressoras matriciais, impressora laser e jato de tinta. Tá bom? Então espero ter solucionado aqui a dúvida de vocês dois. E se você também tiver alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários que aí já fica como uma nova videoaula aqui pra vocês. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilha pra ajudar outras pessoas e aí você pode se inscrever em nosso canal. Ok?